Quatro cavalos estão apreendidos no curral municipal que funciona no pátio da Secretaria de Obras de Carmo do Cajuru. Os donos deles ainda não foram identificados. Os animais estavam soltos em bairros e na área central e foram recolhidos pela prefeitura. O trabalho começou no dia 18 de março. A medida é para precaução. Além de estar sujando a cidade, danificando os jardins da cidade e está correndo risco também de provocar algum acidente. Os cavalos recebem cuidados e alimentação. Aqui nós temos que dar água e alimentação, ração e feno. E tem um veterinário nosso que está no ambiente, mas qualquer coisa para fazer uma avaliação ele está à disposição também. Para retirar o animal apreendido pela prefeitura, o dono deve pagar uma multa de R$ 16,34. Ele também deve desembolsar R$ 24,52 para cada dia que o cavalo ficar aqui no curral. O Código de Posturas do município prevê que o animal recolhido deve ser retirado pelo proprietário em até cinco dias. Depois disso, a prefeitura fica autorizada a leiloar os cavalos. Mas, segundo o secretário, o valor arrecadado com as multas e as diárias não é suficiente para arcar com as despesas. A ração e o feno é muito mais caro do que isso. Se você prolongar mais de dois dias, já não está pagando. Então, quanto mais rápido a pessoa procurar e sair com ele, para a gente é mais vantagem. A prefeitura estuda aumentar o valor da multa. Para a população, o trabalho precisa continuar. Já que está tendo animais aí, pode bater num carro, dar acidente com a criança, com a pessoa idosa.